Está começando mais um penúltimo, mas hoje vamos abordar o tema O Corpo nas Mídias Sociais. Comigo, Roberta Marins. Jéssica Marcona. Olá, tudo bem? Publicidade é o tema. Ai, que medo. Então, a publicidade a gente pode abordar dois parâmetros, né? Tanto a positiva quanto a negativa. Na positiva, eu vejo a questão do corpo, no caso, o corpo feminino, ser mais abordado, mais em propaganda de roupas, de liquidez. Acho que é uma forma de promover a marca, utilizando-se a beleza, né? Mais ou menos nesse sentido. Já o negativo, eu já vejo mais nos comerciais de cerveja. Acho que eles usam, no caso, o corpo feminino para associar... Tem que comerciais de cerveja na praia, né? Parece que o cara só precisa de só uma cerveja e aquela mulher com um biquíni micro. Acho que realmente é degradante. Acho que usa a figura da... Põe um pouco a mulher para baixo, sabe? É, seria mais para mostrar que a cerveja é tão gostosa quanto a mulher. Então, acho que não fica tão... Assistência de pau. Acho que assistência de pau, com a nossa querida avó, está querendo se referir às meninas, que normalmente ficam lá dançando, né? Tem no Hulk, tem no Faustão. E a gente consegue perceber que com o passar do tempo, a roupinha está diminuindo, né? Essas do pânico. O cara e as garotas não usam nem roupa direito, falo sério. Biquíni micro. Tinha uma reportagem dela na praia, correndo, coitada. A menina não tinha biquíni. Não tinha biquíni. E eles filmando lá, focando a bunda da menina, realmente fiquei até com pena dela. É, eu acho que é o mesmo caso da publicidade. É uma forma de você utilizar da imagem da mulher para promover o programa também, né? É, então. E acho que a forma também não ficou muito legal. Muito deselegante. Dança! Bom, é, no caso da dança a gente pode abordar dois gêneros, né? Seria o caso do axé e do funk. E acho que nesse fica mais explícito, né? Que usa bastante o corpo da mulher. É sempre aquela roupinha apertadinha. Curtinha. Curtinha. Shortinha, tá bem. É, aí seria até uma forma. Acho que mais no caso do funk, quando tem ali a abordagem da pornografia. Seria mais para interpretar mesmo a própria dança, a própria música. Acho que não só no vestuário, como também na própria letra. É, também na atitude das mulheres, né? Elas também se mostram no lugar. Tem roupa no lugar, a dança no lugar. Acho que é o ambiente todo. Deu em cima, deu embaixo, na dança do Chaco. E na garrafinha, deu uma raladinha. Agora o Gera Samba mostra pra vocês. A dança do funk pegou de uma vez. Bota a mão no joelho, dá uma fachadinha. Vai mexendo gostoso, balançando a pontinha. Bota a mão no joelho, mexe, danadinha. Mexe, danadinha. Mexe, danadinha. Eu vou te arrebentar. Eu vou te arrebentar. Tu vai ficar agamado, vai querer atrasar. Vai querer acertar. Vou te mostrar que tu não aguenta. Mostrar que tu não aguenta. É só rajada de sentada. E a jaca se arrebenta. É só sentada, é só sentada. Tão, 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 tão. Cinema. Cinema? Aí, da mesma forma que na música a gente abordou a share funk, acho que seria a questão do pornô e do erótico, né? Acho que a gente não pode chamar tanto de abuso na imagem da mulher, porque é do gênero, né? Tem tanto da mulher quanto do homem, quanto de quem estiver fazendo parte. É, se bem que no erótico eu vejo como é uma abordagem mais sensual e tudo, mas a gente tem mais a imagem da mulher, né? A gente não é erótica, mas dos dois, né? Como é o sexo explícito, de espada. Então, vai ficando por aqui mais um penúltimo. Até uma próxima lição.